Tô aparelho. CT é um, CT é metal. Dois CT. Sem da base, sem do buzzer. Ok, ou ele vai ultar bom ambiente? Dois bases, sem do chamber. Menos 100. Tem uma banca CT ou sovando? Mano, vi nada CT. Vieram aqui pro meio aqui. Pode antecipar a DD ali. Tô parado o buzzer aqui. Tá no ninho. Ninho medo. Mano, vou tirar a cara e vou dar volta. CT, CT é o cara.